Vá! 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 Neste primeiro quarto de hora nenhuma das duas equipas conseguiu o domínio absoluto e portanto continua empatada 0 a 0. Mas agora o Sporting ataca com força e com toda a sua linha avançada em movimento. A Albano recebe a bola, passa a travato, travato descarregado por Guilherme, consegue ainda passar a ver o teu. Vá! 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 Não é da campaginha tomar o bensinho do leão? Por que é que é jogar homem? 1 a 0. Abertura Abertura